Escola Municipal de Ensino Básico, professor Alice Rezende Bernardes. Uma obra parada no tempo que preocupa a população de Mococa. Muitos moradores que tem criança, está tendo que levar as crianças em outras unidades mais longe que aqui. Sendo que poderia estar trazendo aqui pertinho, sabe? Aí complicou um pouco para bastante pais que tem que transportar as crianças para outros lugares. Todas as pessoas que vêm comentam a respeito da escola, que está muito tempo parada, né? Já há quase três anos ou mais, já passou duas gestões, já está na segunda gestão que ela está parada. Agora retomaram a obra, mas me parece que está devagar ainda. Eu andei olhando ali e o forro está todo comprometido. Não sei se o Corpo de Bombeiros irá aprovar isso aí, mas a obra está em andamento. As obras ficaram paradas desde 2020 e os estudantes precisaram ser transferidos para diferentes escolas da cidade. Agora parece que o projeto vai ter continuidade. São quase dois anos de espera e com a obra que até então teve início, mas não fim, tudo acabou precisando de novos ajustes. Como ficou muito tempo destelhado, outras partes desta estrutura foram danificadas. A boa notícia é que a Prefeitura Municipal de Mococa retomou os trabalhos por aqui. Renan, esta escola, como é que está a obra nela? Isso já é uma história que está se prolongando há anos, né? É, quando nós assumimos, em 2020, a outra empresa responsável pela obra abandonou essa obra. E quando nós assumimos, era uma preocupação da gestão realizar e finalizar essa obra. A Prefeitura conseguiu as verbas e agora foi feita a licitação. E há um mês, um mês e meio, as obras deram início aqui na Escola Alice. O que vai ser feito aqui na escola? Qual que é a reforma? Bom, uma reforma, sim, a gente quer essa obra, uma escola modelo. Então, aberturas aqui, tudo com parte de blindex, virada para a Avenida do Fórum aqui, né? Avenida Gabriel do Ó. E a parte mais importante que é o telhado, né? Já foi instalado o telhado, que era uma preocupação nossa. E pintura, toda a parte elétrica nova, piso, azulejo, então, banheiros novos, então, tudo novo. E hoje, como que está essa etapa dessa reforma, dessa revitalização? Ó, a etapa agora está aproximadamente uns 40% de obras concluídas, né? A previsão é para janeiro, né? Para poder já o ano letivo começar as aulas aqui. Serão investidos 700 mil reais na reforma. 52 mil são recursos próprios e os demais foram custeados pelo governo do Estado. A empresa, vencedora da licitação, já iniciou o trabalho. E a previsão de entrega é de seis meses. E como está essa obra hoje? É, nós assumimos uma obra, depois de um processo licitatório, há mais ou menos 40, 45 dias. Demos início pelo telhado, né? Que a gente precisava liberar a frente desse trabalho aqui embaixo. E junto com o cronograma do departamento de obras, junto com o Renan, a gente inicializou essa obra, rápido até, porque 30 dias para cobrir, acertar a parte material e cobrir, a gente está mais ou menos com 40% dessa obra. Executando com material de qualidade, com acompanhamento semanal do departamento de obras, junto com o Renan. As dúvidas que a gente tem, vamos falar assim, os meios melhores para dar uma solução técnica para o negócio, o Renan está sempre acompanhando a gente. Então, a gente está fazendo com muito carinho. Essa escola vai ser uma escola modelo. Qual foi a importância de fazer, de realizar essa cobertura do telhado? Essa obra, como ficou parada, como o Renan mesmo disse, ela deteriorou muito as paredes, laje. Então, com a cobertura, eu consigo soltar outras frentes de trabalho embaixo. Então, sempre a gente começa de baixo para cima. Essa obra, a gente vai começar de cima para baixo, para dar esse andamento. Vale lembrar que a reforma anterior era realizada por outra empresa que paralisou as atividades, causando prejuízos à obra e que cabe à prefeitura o ingresso de medidas administrativas e judiciais para ressarcir os cofres públicos. Eu acho que dessa vez sai, mas me parece que precisa de gente ficar fiscalizando para ver se está nos conforme, porque geralmente a obra pública, depois que entrega, começa a vazar o telhado, cair água dentro, aí tem que verificar direitinho. Eu acredito que o corpo de bombeiro tem que ser forte nisso.